Seja bem-vindo ao canal A-T-E-L-I-P Coloque as folhas de ouvido e relaxe Ei, moleque, você aí O que você tá fazendo aqui por essas regiões? Cara, você tem passagem, maluco Eu já falei contigo Eu já falei contigo pra você não ficar andando por essas regiões Porque os tira vai te pegar Cara, eu tô tentando ser legal com você Mas você tá sempre por aqui Eu já te aconselhei Cara, quer saber? Vira aí Vira aí que eu vou te revistar Cara, eu tô cansado Eu te aviso, eu te aviso Que os tira vão te pegar Você vai entrar em cana Você tá ligado o que é isso? Você vai entrar em cana E eu tô te avisando E você não quer me escutar, cara Não tem como te ajudar desse jeito Eu vou precisar do seu RG Você tá com ele aí? Beleza, cara Eu vou olhar aqui a sua carteira, então Cara, você tá brincando com o perigo Você tá brincando com o perigo Cara, eu sei que você é gente boa Por isso eu não quero ver você entrando em cana Mas você faz coisa errada Sai dessa vida, cara Bate, você é vagabundo E vai trabalhar Só mãe sabe dessas coisas que você faz Não, né? Mas aposto que eu sabia Você fala pra ela que tá na rua fazendo o quê? Você fala isso pra ela e vem na rua fazer isso? Isso aí que você tava fazendo Cara Vai trabalhar, cara Vai trabalhar Tô te falando Você vai entrar em cana Você vai ser o desgosto pra sua mãe Você vai ser o desgosto pra sua mãe, moleque Você é gente boa Eu sei Mas faz coisa errada Você faz coisa errada Cala a boca Você faz coisa errada Você entendeu? Você faz coisa errada Que eu já vi Só não te levei em cana Porque eu sei que você é gente boa E eu acredito que você pode mudar Porque você é novo Se fosse um véio Eu já tava preso Mas você é novo Então, cara Tem como você se recuperar dessa vida Também, né? Se fosse um véio Não tem nem como Porque um véio não consegue fazer isso aí Que você faz Pular esses muros Dentro da artrite Astroce Sei lá Das quantas O que é isso aí no seu bolso? Deixa eu dar uma olhada Tá isso aqui Uma latinha Sério? Que você entrou No estabelecimento Você pulou um muro Pra pegar uma latinha de energético Cara, você é uma vergonha até pros ladrão Você é uma vergonha até pros ladrão Imagina pra tua mãe Imagina tua mãe tendo a notícia Que o filho dela Foi preso Porque pegou Uma latinha de energético Pulando o muro da loja Cara Eu tô com dó De você Cara Eu não vou te levar em cana Porque vai ser muita humilhação Então Eu vou te avisar pela última vez Porque eu já te conheço Eu já te conheço nessa região Eu vou te avisar pela última vez Você não fique por aqui Você não fique por essa região Você não fique por essa região Na próxima Você vai em cana Eu vou pegar aqui A chave da viatura Maluco O bagulho é doido Você não tá ligado como é lá Você não tá ligado como é lá na cadeia Você quer ver o sol nascer quadrado Eu acho que não quer Você quer ser pego pros malucos Grande lá Eu acho que também não quer Então Não queira roubar Ainda mais uma latinha de energético Cara Meu Deus Que essa é a coisa que eu vou pegar Eu acho que você não é Não é Você pode pegar aqui Eu tenho que pegar aqui Não tem que pegar aqui Eu vou pegar aqui Mas tem que pegar aqui E aí Eu vou pegar aqui O que é isso? . . . . . . Cara, uma latinha de energético Você arrisca sua vida Pulando o muro, você arrisca sua vida Sua vida social, porque você pode entrar em cana Isso é roubo Mesmo sendo 6,90, isso é roubo Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, porque minha avó pediu. Tá, mas isso não vai diminuir o que você fez, maluco. Isso não vai diminuir o que o senhor fez. Eu sei que eu sou meio lelé da cu e tals. Que eu e você já devia estar preso e eu não te prendi. E eu posso ser preso por não te prender? É. Cara, eu posso ser preso. Mas você não vai mandar me prender, porque eu sou policial aqui, entendeu? Você entendeu? Agora vira aí, vira aí de costa. Vira aí que eu vou te revistar, que agora eu fiquei bravo, meu irmão. Agora eu fiquei bravo, meu irmão. Porque você me ameaçou. Vira aí que eu vou te revistar. Cara, você tá ferrado que eu vou mandar te prender agora. Eu vou mandar te prender. Ah, já que você roubou, eu vou tomar isso aqui também, que eu tô de saco cheio. Cara, eu tô de saco cheio de você. Eu não quero ver mais você aparecendo por essa região. Cara, você vai pra lá e para de roubar. Porque, ó, em outro lugar você não vai ter a sorte de encontrar um cara assim que nem eu. Lelé da Cuca, bonzinho. Que não vai te levar em cana. Você entendeu, cara? Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido. Porque, de verdade, na moral, na moral, eu tô de saco cheio de você. Agora, moleque, rapa daqui. Rapa daqui. Sai da minha frente antes que eu te leve em cana. Ó, aqui eu vou pegar o carro da viatura. Eu vou pegar a chave da viatura. Querendo dizer, eu tenho o parafuso trocado. Então, não me zoa. Não dá risada. Cara, rapa daqui agora. Rapa daqui antes que você vá em cana. E se você não me entendeu, não é pra roubar nunca mais. Você vai ser preso. E eu não tô nem aí. A culpa é sua. Então, é isso, cara. Sai daqui. Você podia estar entrando em cana agora por roubar uma batinha de energético. Cara, nem pra roubar um banco. Você não assistiu La Casa de Papel. La Casa de Papel. Meu Deus. Cara, eu vou embora. Eu mesmo vou me retirar daqui. Depois dessa, eu acho que eu vou me prender. Pra não precisar mais ver essas desgraças na rua. Fazendo essas desgraças na rua. Você me entendeu? Não quero ver você fazendo mais nenhuma desgraça na rua. E nem fora da rua. Em nenhum lugar. Agora, você não aparece mais nessa região. Que da próxima vez, eu não vou liberar você. É isso aí, cara. Rápido aqui. Rápido aqui. Rápido aqui. E aí, cara. Rápido aqui. É isso aí, cara. E aí, cara. E aí, cara.